Quero ter, e errei de ter, forças pra voltar atrás Quero ter, e errei de ter, novamente amor e paz Onde estou eu, como estou, não consigo me lembrar Onde fui eu, como fui, me perdi, não sei voltar Quando em meu sonho, em trase, eu suponho Que o mundo é de amor, todo de amor Mal, baixo encanto, eu percebo já em branco Que existe outra imensa dor Onde irei eu, como irei, dos meus sonhos me afastar O que fiz, eu por que fiz, vivo sempre a perguntar Quando foi que, onde foi, como foi que aconteceu Eu pergunto sem parar, a mim mesma, quem sou eu Mal, vindo ao sono, eu só sei perguntar Por que, como tudo aconteceu Onde estou, quem sou eu